Salve, salve meu povão, terça-feira Uma semana de trabalho já foi aqui na Alemanha No interior da Alemanha Na cidade de Bad Wichner E agora eu fui ali ver uma lavanderia pra lavar roupa, tem uma logo ali E eu descobri que aqui tem um shopping, olha só Ainda não vi, é um shopping pequeno, legal Eu moro logo, tô trabalhando e morando ali pertinho Hoje saiu um sol legal Final de semana a gente vem aí dar um rolê, ver esse shopinho aí E ver as novidades, eu filmo pra vocês lá dentro, hein? Legal, né? Céuzão azul aí Bem legal Agora eu vou voltar Fora a hora do rango, pegar o rango ali E continuar a luta, meu povão Vida de imigrantes pelo mundo, agora na Alemanha, hein? Mostro tudo pra vocês, olha aí o shopping Legal, né? Cidade pequena, tem shopping, tem tudo, show de bola Estação de trem que leva pro aeroporto As casinhas da hora aí Aqui é o centro comercial Dessa cidadezinha Bad Wichner Olha aí As lojas de comércio Aqui é uma loja que vende cozinha planejada Cushion House Do jeito que eles falam, é engraçado Muito engraçado, diferente Do outro mundo A gente não tá acostumado, né? Ouvir as pessoas conversarem em alemão Mas devagarinho vai aprendendo Bom dia, boa tarde Lavanderia E joga um pouco de inglês no meio aí E vai indo Olha aí Aqui é um outro centro comercial Eu tô morando ali atrás Bem pertinho Supermercado grandão Muito legal Os preços São espetacular Muita novidade que a gente não conhece Os preços são bons Lá no fundo é o Lidl Já fui lá Ali é a loja de De variedades Perfumes importados Os eletrônicos Show de bola aquela loja Lá no fundo, galera Aquela lá E o Lidl tá ali do lado E eu moro aqui pertinho Aí pra mim é legal Sempre pertinho Venho a pé e resolvo tudo Uma loja de plantas ali Muito legal Muito movimentada Tem um café aqui Pra padaria As pessoas sempre de bike É a cultura, tá vendo? Eles tem carro, tem tudo Mas estão sempre de bike Porque desse lado da Europa Os países são planos As cidades são planas E eles também tem aquela Consciência ambiental, né? De ajudar o planeta Fazer saúde Fazer exercício físico E ajudar o planeta É legal Bike pra todo lado É diferente, né? Mas também eles andam de bike Porque tem muita ciclovia Tem segurança, né? Olha aí Tô falando Não pense que essas pessoas Não tem carro Elas tem dois, três, quatro Carrão Mas no seu cotidiano Elas usam bike Pra ir pra todo lugar Até pra passear E tudo Eles vão de bike É bem diferente, né? Legal Cuidando da saúde também Olha aí Tá vendo? Bike pra todo lado Ali é a estação de trem Show de bola Trem bala ali TGV Vai pra Bremen Bremen tem aeroporto Que vai pra Lisboa Então bem localizado Aqui a cidade é bem legal É tudo bem localizado Tudo De fácil acesso Olha lá A estação Trem lá Vai pra várias cidades Vai pra Bremen Que tá aqui perto Acho que é 60 minutos É Bremen E Cidade grande Bremen Aeroporto grande Aeroporto pra várias partes Do mundo Inclusive pra Lisboa Quando eu voltar Vai ser esse percurso aqui Estação de trem Aeroporto Bremen E Lisboa Legal, né? Olha aí Final da rua ali É onde eu moro Tô morando A galera de bike Olha aí Uma loja de roupa grandona O cruzamento Que eu falei pra vocês Ali tem uma loja Que vende kebab Bem legal Gregão Kebab E umas paradinhas aí Como a gente tá acostumado Lá em Portugal Bem legal Olha o céuzão azul Hoje o dia tá bonito Olha aí Olha que legal Essa casa aqui Galera Ela foi construída em 1909 Tá vendo lá? Legal, né? Olha aí A loja de quebab A loja de quebab Dos rangos Parece que São árabes Legal, né? Aqui é um restaurante chinês Daqueles top 12,80 no almoço E 20 no jantar Ele é chique Muito legal E o preço acessível, né? Muito legal Olha aí O rapaz fazendo o trabalho dele De limpeza Show de bola E eu moro aqui Do ladinho Aqui é o centrinho De Zabwichna Onde eu moro Atualmente E trabalho Alemanha, galera Show de bola, né? Inscreve lá Deixa o like No meu canal Nilson Maia Que é o restaurante mais chique Acho que aqui é 28 por pessoas Mas tem os acompanhamentos E tal Da hora também Legal, né? Olha aí Arquitetura Do interior da Alemanha A Baixa Saxônia Alemanha Zabwichna É onde eu estou atualmente Reformando aquele sobrado amarelo Lá no fundo Aquele amarelo clarinho Lá vai ser quatro apartamentos Pequenos para alugar Quatro kitnets para alugar E eu tive essa Privilégio, né? Através do Criador bondoso Jeová E seu filho Jesus A gente está trabalhando Conhecendo o mundo Passeando Realizando sonhos É show de bola, né? Legal, galera Tudo no seu tempo certo Demorou muito para eu chegar até aqui Não foi fácil não Olha aí que lindo Não foi fácil não Foram anos penando Sonhando em chegar na Europa E agora estou aqui Dois anos Já fez Já rodei cinco países Já conheci Barcelona Lyon França Paris Madrid Uma boa parte de Portugal Umas 40 cidades e aldeias em Portugal Já conheci Sensacional, né? Show de bola Para mim é um privilégio sensacional Estar nessa jornada De trabalho De luta E de conhecimento Olha aí Sensacional Aqui é um açougue Olha aí que diferente É um açougue deles Olha aí É um açougue Show de bola, né? E agora eu vou pegar aquele rango Quase uma da tarde E aí eu vou restaurar esse prédio aí Que vocês estão vendo Esse sobradão E o Flávio O proprietário que me contratou O brasileiro Estava 20 anos aqui na Alemanha Show de bola na luta, né? E a gente conseguiu entrar num acordo E estamos aí na luta trabalhando Vim de Lisboa para atender ele Legal, né? Olha aí Ontem e hoje já fizemos essa parede Agora vai uma janela ali Aquela é uma janela maior Nós tiramos Aqui vai pintura geral Já mostrei no outro vídeo, né? Por fora a pintura geral Até a metade desse paredão Até aquela segunda janela Aquela primeira janela maior ali E a pintura geral E lá dentro Divisórios para dois quartos Que a gente está fazendo E vai ter uma cozinhazinha no canto Lógico, né? Banheiro Olha aí E é essa luta aí, galera Muito trampo Um pouco de bagunça Mas devagar vai mudando, né? Olha aí A janela está ali A gente vai colocar ela Depois do almoço Essa aqui Vem comigo Tem mais bagunça Olha aí O portal já foi colocado Aqui vai ter um banheiro novo E é isso A gente está colocando o teto agora O plador, né? E vamos que vamos Tamo junto Meu povão Se inscreve lá Nilson Maio Meu canal Ativa o sininho de notificação Faça pergunta No canal que eu respondo vocês lá Ok? Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau